Como vocês sabem, o sexto round está passando por uma verdadeira revolução. Muita coisa, mas muita coisa mesmo, vai mudar no canal nas próximas semanas. Eu estou fazendo menos vídeos ultimamente, exatamente porque eu estou trabalhando muito duro nessas mudanças. Acredito, inclusive, que na semana que vem eu já revelo uma data, né? Dizer, olha, nesse dia aqui vocês vão poder ver tudo. Então, peço um pouco mais de paciência para vocês me aturarem nesse cenário improvisado. Mas vamos ao que interessa, que é falar sobre MMA. Na última rodada, após dominar a canadense Felicia Spencer, Amanda Nunes falou sobre aposentadoria pela primeira vez. Os motivos eram vários. Se dedicar mais à família, a esposa Nina Ansaroff acabou de dar luz a uma menina. Queria fazer a transição para a carreira de treinadora lá na própria American Top Team. Uma coisa que ela gosta muito de fazer é fomentar novos talentos. Sendo que a sua situação financeira está resolvida e, principalmente, não tem nenhum desafio excitante no horizonte. E verdade seja dita, o legado de maior lutadora da história do MMA já está devidamente cimentado. Afinal, ela venceu todas as campeãs até 61 e 66 quilos que o UFC já teve. Já venceu a atual campeã até 57 quilos duas vezes. E a grande rival, aquela que poderia dar mais trabalho, a Chris Borg, migrou para o Bellator. Ao invés de empurrar com a barriga e entrar submotivada para uma série de revanches, manter para sempre esse status de dupla campeã que defendeu os dois cinturões ao mesmo tempo soava mais interessante. Mas o canto da sereia, leia-se, a conversa no pé do ouvido de Dana White a manteve no circuito. E ela vai pegar no dia 12 de dezembro Megan Anderson, que, convenhamos, já é uma luta meio sem sal, porque a Anderson simplesmente não aconteceu no UFC como se imaginava. São três vitórias, mais duas derrotas e a impressão que foi escolhida por pura falta de opção. É luta dura, sim. A Anderson é bem maior e excelente striker. Mas também vale lembrar que ela foi quedada com muita facilidade pela pugilista Holly Holm e amassada pela Felicia Spencer, sendo que as duas não viram a cor da bola contra a Amanda. Como as pernas da Anderson são bem longas e a defesa de quedas problemática, nada impede que a Leoa repita a receita de bolo que funcionou muito bem contra Germaine de Randomir. Queda e pressão. Já tem gente especulando, inclusive, que em caso de vitória da brasileira vão dissolver a categoria até 66 quilos. Simplesmente não há quórum, não estabeleceram um ranking até hoje e com a saída da popular Chris Borg e com a Amanda varrendo, limpando todo o resto, de repente não faz sentido mesmo continuar. Aí sobraria o peso galo, que de fato tem bem mais meninas em ação. O Fight Night do último sábado, inclusive, era uma grande esperança de renovação na parte de cima da tabela. Me refiro à chance da nocauteadora Irene Aldana, que havia derrubado a brasileira Kathleen Vieira e disputava o title shot contra Holly Holm. E também a da megera venezuelana Juliana Penha, que nos últimos 7 anos perdeu apenas para Valentina Jevchenko. Se ela passasse pela Germaine de Randomir, também ficaria na cara do gol. Acontece que as veteranas sobraram e essa categoria, invariavelmente, vai ficar com aquele gostinho demais do mesmo. A gente viu Amanda Nunes vs Holly Holm tem pouco mais de um ano, durou menos de um round. Amanda Nunes vs Germaine de Randomir tem meses. E ainda que as duas se enfrentem para definir a desafiante número 1, é luta repetida. A dama de ferro já venceu a filha do pastor lá em 2017. A única outra esperança era a jovenzinha Aspen Led, de apenas 25 anos. Mas já foi cortada pela raiz, nocauteada, em 16 segundos pela própria Germaine de Randomir. Então, em relação à concorrência, Amanda está no verdadeiro mato sem cachorro. E logo no momento em que está mais dedicada à família, né? Está com uma filha recém-nascida e sem grande necessidade de caixa. Ou seja, vai ser bem difícil chegar super motivada para pegar meninas que ela já bateu até com certa facilidade. Essa situação, inclusive, é uma grande armadilha. Exatamente aí, com o mínimo desvio de foco, que campeões dominantes escorregam. Os casos de John Jones e George St. Pierre, inclusive, são bem emblemáticos nesse sentido. Os dois eram intocáveis em suas categorias, levavam até em banho-maria, modo avião, velocidade cruzeiro. Depois de alguns sustos e sem um objetivo excitante pela frente, decidiram abandonar o barco antes que perdessem o enorme prestígio que conquistaram ao longo de anos e anos de carreira. Sinceramente, acho que Amanda Nunes pode ir pelo exato mesmo caminho. A luta contra a Megan Anderson já parece um pouco forçada, mas até vai porque é um desafio diferente. Agora, as revanches não têm apelo algum. Seria, por exemplo, o quinto title shot dado a Holly Holm, o que deve ser um recorde histórico dentro da empresa. Fazer Amanda versus Valentina Tchavitinko uma vez por ano até que uma das duas perca e elas se matem, né? Travem categorias distintas também não parece boa ideia. Então, presumo que se Dana White não conseguir tirar um coelho da cartola, leia-se contratar as campeãs olímpicas, Kyla Harrison e Clarissa Shields, no dia 13 de dezembro pode ser que Amanda Nunes fale novamente sobre aposentadoria e dessa vez o patrão não consiga convencê-la do contrário. Como tem apenas 32 anos, inclusive, ela pode dar uma pausa, né? Parar por um, dois, três anos até focar na carreira da esposa, que também sonha em ser campeã do mundo, e voltar num cenário mais renovado à frente, fazer super lutas e recolher um bom dinheiro. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí que o futuro reserva pra Leoa? Tem algum desafio que eu não tô vendo pra dar aí uma apimentada na carreira da moça? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre a disputa que tá rolando nos bastidores entre Dana White, presidente do UFC, e o notório Conor McGregor, né? Cada um querendo impor a sua vontade e um meio que deu o checkmate no outro. Pra entender, é só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.